Isso aí pessoal, continuando com a lei complementar 840, regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Nós já elencamos aqui na aula passada as formas de provimento dos cargos públicos e até separamos aqui ó, a nomeação era o provimento originário e as demais formas provimento derivado. E aí eu vou fazer um comentário que vai um pouquinho mais além para você. Quando a gente falar dessas formas de provimento derivado, o doutrinador também diz que isso aqui não é apenas um provimento derivado, mas é um provimento derivado por reingresso, por retorno. Isso quer dizer então que o servidor poderá retornar ao cargo. Já na nomeação não. É originário porque até então não existia nenhuma relação com o cargo, seja ele efetivo, seja ele o que? Em comissão. Não havia nenhuma relação com o cargo. Relação passou a existir depois exatamente em que a pessoa foi nomeada. Quer dizer então que a reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, provimento derivado do que? Por reingresso. Nomeação, provimento o que? Originário. Recapitulado isso aí, então vamos começar então a conhecer essas formas de provimento derivado. Então vamos começar pela reversão. E o que é uma reversão? A lei traz para nós uma definição do que é reversão. Vamos apagar aqui ó, para a gente poder fazer uma leitura disso. Então olha aí ó, reversão, reversão. Definição dada pela própria lei. É o retorno à atividade de servidor o que? Aposentado. Então ó, retorno ó, reingresso. Então a reversão parte do pressuposto que o servidor ó, se ele está aposentado, então é porque um dia ele já foi servidor. Agora ele se tornou um ex-servidor, estava aposentado e ele pode voltar. Então esse retorno, essa volta do aposentado, porque a aposentadoria, a aposentadoria ó, ela é uma forma de que? De vacância. Então no dia que esse servidor se aposentou, ele deixou o cargo o que? Vago. Mas agora ele está voltando e essa volta é denominada de que? Reversão. E que tipo de reversão existe? Olha aqui ó, primeiro caso ó, existe a reversão por invalidez. Quando por junta médica oficial ficar comprovada a sua o que? Reabilitação. Como assim uma reversão por invalidez? O camarada havia se aposentado por invalidez. Ele não pôde ser readaptado, mesmo ele tendo uma licença médica que tinha e aí o objetivo da licença médica era que esse camarada de repente voltasse a trabalhar, o servidor ficou doente, tirou a licença, o objetivo dela é que ele se recuperasse e voltasse ao trabalho, isso não foi possível. Aí o que aconteceu com esse servidor? Acabou voltando para o cargo, perdão, acabou se aposentando. Então ó, pensa nessa história aqui ó, o servidor está aqui ó, servidor X, não deu para ele, a licença não foi o suficiente para que ele se recuperasse, ele acabou o que? Se aposentando. Quando ele se aposentou, ele deixou esse cargo o que? Vago. Mas agora ele está voltando para o cargo e essa volta é chamada de que? Reversão. Isso por que aconteceu? Porque a junta médica ó, uma junta de médicos declarou e percebeu ó, que ele se reabilitou, ele voltou a ter condições de trabalhar. Professor, quando que um cara aposentado por invalidez, ele pode ser reavaliado? A qualquer tempo? A qualquer tempo. A lei não estabelece um prazo para isso. Então o servidor voltou, foi reavaliado, percebeu-se que não tinha mais os motivos que levaram ele a se aposentar, ele está voltando. Então isso é um tipo de reversão. Música 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 Música